Olá, eu sou Daniela Rodrigues e eu sou César Pinheiro e você acompanha agora mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No episódio de hoje da série Meus Direitos, vamos falar sobre hora extra. Às vezes, uma tarefa precisa ser concluída naquele dia, ou os prazos mudaram, falta pessoal para dividir a ocupação e pronto. Já é uma ou duas horinhas a mais na carga diária de trabalho. A hora extra é um adicional que o trabalhador brasileiro já está familiarizado. Mas até que ponto o adicional é pago como forma de recompensar o trabalhador sem incentivar abusos por parte do empregador? A juíza do trabalho, Ana Rique, está com a gente para falar sobre o tema. Seja bem-vinda, doutora Ana. Olá a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui participando de um projeto tão legal como o Meus Direitos, para levar informação para todo mundo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando. Para começar, então, a nossa conversa, doutora, o que é considerada uma hora extra de trabalho? Como é calculado o valor dela e tem limite de horas que o trabalhador pode fazer por dia? Então, César, a hora extra, ela é o tempo que a pessoa trabalha além daquilo que foi contratado, que foi combinado com o empregador. A regra geral que a gente tem está prevista na Constituição da República e é de que o trabalhador só pode trabalhar no máximo oito horas por dia e 44 horas semanais. Algumas profissões, elas têm lei que prevê jornadas menores, como, por exemplo, os bancários, os jornalistas, os advogados, entre outras atividades. Então, tudo que passa do limite que está ali imposto pela lei é considerado uma hora extra. E, doutora, a hora extra depende ainda do modelo de escala de trabalho adotado. Isso porque a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, prevê a possibilidade de adotar formatos e escalas diferentes por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, quem que pode receber hora extra? Então, Dani, no caso do trabalhador que compra escala, terá direito à hora extra sempre que ele trabalhar além do que estava previsto na escala, como quando o colega que vai render, ele falta ou ele chega atrasado. Então, é sempre importante a gente deixar claro que sempre que a pessoa trabalha a mais daquilo que foi previsto na lei ou no contrato de trabalho vai ter direito à hora extra. No caso de compensação de jornada, ela pode ser prevista sempre por documento escrito, acordo, convenção coletiva ou acordo individual para compensação de horas. De boca não vale, tem que ser sempre por escrito. E, doutora Ana, como fica para quem trabalha no regime de banco de horas ou de horário flexível? E quem trabalha 12 horas e descansa 36? Como é que fica? Primeiro, a gente precisa ver se essa escala 12 por 36 está prevista em algum documento escrito, como um acordo de compensação de jornada ou convenção coletiva de trabalho. Como eu já disse antes, de boca não vale. A escala 12 por 36 de boca, sem previsão legal ou por documento escrito, ela não vale. Então, a pessoa que trabalha 12 por 36, ela trabalha 12 horas e descansa 36. Ela não tem direito às horas extras até o limite de 12 horas. O que, se passar das 12 horas, ela vai ter direito às horas extras. Agora, uma situação que é bem interessante na escala 12 por 36, é que se a pessoa ficar sem o intervalo para refeição e descanso, ela vai ter direito à uma indenização por essa hora de descanso que ela não teve. Doutora, acho que tem um assunto que muita gente tem dúvida com relação ao tempo de deslocamento do trabalhador na ida e volta da casa para o trabalho. Ou de troca de mensagens com colegas e gestores fora do horário do trabalho e confraternizações, por exemplo. Existe a possibilidade de ter hora extra nesses dois casos? Pois é, Dani, aí também a gente tem que analisar com cuidado essa situação. No caso do tempo de deslocamento, se a pessoa trabalha longe do local de trabalho e ela leva muito tempo no trânsito para chegar, mas o local de trabalho está no lugar que tem um ônibus, é fácil de chegar, ela não vai ter direito à hora extra. Quando a empresa fornece o ônibus, fornece o transporte, o que é muito comum na construção civil, por exemplo, também não vai ter direito à hora extra. Até a reforma trabalhista em 2017, quando a empresa ficava num local que era de difícil acesso e não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha transporte público para a pessoa chegar, ela tinha direito às horas extras do tempo de deslocamento, desde o ponto de encontro, do local mais próximo, como um ponto de ônibus, até a empresa. Depois da reforma trabalhista, esse tempo deixou de ser considerado como hora extra. Agora, em relação a trocas de mensagens, né? É claro que vai depender muito do teor dessa troca de mensagens. Então, é muito comum, hoje em dia, as pessoas terem grupos de WhatsApp entre os colegas de WhatsApp entre os colegas de trabalho. Quando essa troca de mensagens for para dar parabéns, para combinar uma festa, combinar um encontro, claro que não é razoável que o empregador tenha que pagar hora extra por esse tipo de mensagem. Agora, se as mensagens forem para tratar de assuntos de serviço, sobre como resolver uma determinada situação, aí vai ser o caso, sim, de a gente considerar como hora extra. Agora, a confraternização, em regra, ela é para ser um momento de diversão, em que as pessoas se conheçam, conversem, né? Então, não vai ser hora extra. A não ser aquelas confraternizações em que os clientes participam, os vendedores ficam tentando alavancar algum negócio, aí a gente pode pensar, se for o caso, né, de hora extra. Vai depender muito, também, do que acontece desses eventos. Então, doutora, seria, assim, caso a caso, realmente, avaliação, porque durante a pandemia, muita gente fazendo trabalho remoto, e aí haviam muitas mensagens de trabalho, né, fora do horário, principalmente. Então, hoje em dia, a gente ainda continua, talvez, com esse tipo de comportamento, né, de falar, eu vou te mandar uma mensagem só para eu não esquecer, e aí já manda uma mensagem só para o trabalho, aí já conversa. Então, esse tipo de situação, realmente, então, vai ser analisado caso a caso, mas pode configurar, então, hora extra, né? Sim. Algumas empresas, inclusive, elas já usam um aplicativo que, após a jornada de trabalho, aquele telefone que a pessoa usa para o trabalho, ele fica bloqueado, ele não recebe e não envia mensagem, justamente para evitar esse tipo de situação. E, doutora, ainda nesse assunto, para o profissional que, durante a pandemia, foi para o trabalho remoto e passou a trabalhar de casa, a pessoa que está trabalhando a partir de casa, ela também tem direito a receber pelas horas a mais trabalhadas? Depende. Também, a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe uma novidade no trabalho remoto. Antes da pandemia, então, a reforma trabalhista já previu o trabalho remoto, né, que as pessoas já estavam trabalhando de casa naquela época. E o que atualmente a CLT trata no artigo 62? Quando a pessoa trabalha de casa, ela trabalha remoto, por produção ou tarefa, ou seja, ela vai receber para fazer um card para publicação no Instagram, ou ela tem como tarefa responder uma determinada quantidade de e-mails, de clientes. Nessas situações, ela não tem direito à hora extra. Agora, quando é uma pessoa que, mesmo trabalhando de casa, ela está participando de projetos, ela participa de reuniões, ela não vai receber por produção ou por tarefa. Então, ela vai ter direito às horas extras, sim. E, doutora, assim, um assunto um pouquinho mais polêmico. O trabalhador é obrigado a fazer hora extra? E tem algum caso que ele pode se recusar a fazer? Também, Dani, depende. Tudo em direito depende, né? A gente tem que analisar com muito cuidado, porque a lei é feita em sentido abstrato e a gente aplica uma lei abstrata para situações concretas, né? Situações de fato. A princípio, a pessoa pode se recusar a fazer horas extras. Agora, é claro que existem situações de urgência, de emergência, de perigo, em que a pessoa não pode recusar a fazer hora extra. Então, a gente imagina, assim, um brigadista de incêndio, a fábrica está pegando fogo e ele diz, olha, eu não vou fazer hora extra, que eu vou embora e deixo o incêndio ali. Não é razoável, né, que ele se recuse a fazer hora extra. Agora, a gente pode imaginar também uma situação inversa. Por exemplo, um vendedor que tem uma prova na faculdade ou na escola, ele pode recusar a fazer hora extra para poder fazer a prova dele. Ele não está participando de um horário elastecido de vendas para fazer uma prova, não vai prejudicar a empresa. E também a gente tem uma situação que é muito recorrente, que são as trabalhadoras que têm filhos e elas não têm com quem deixar. Elas precisam ir até a escola dos filhos ou até a creche, pegar as crianças e não tem como fazer hora extra. Então, elas podem também recusar a fazer as horas extras. Mas, é claro, todas as situações a gente tem que analisar. Por que as horas extras serão prestadas? Qual a necessidade? Se vai ter um perigo, alguma situação de emergência, alguma coisa muito urgente para a pessoa não poder recusar a fazer as horas extras. E, doutora Ana, tem alguma diferença se a hora extra é realizada aos domingos e feriados? E quem faz trabalho noturno também pode receber cumulativamente as horas extras, caso ela trabalha mais? Algumas empresas, elas são autorizadas por lei a funcionar nos domingos e feriados, como os restaurantes, as padarias, os postos de gasolina. Mas, para que essas empresas funcionem, são necessários empregados. E aí, a gente sabe que o domingo e os feriados são dias em que as famílias se reúnem, as pessoas professam suas religiões, as crianças não vão para a escola. Então, a legislação, ela trata de uma forma especial o trabalho aos domingos. A Constituição, ela garante um dia de folga por semana para os empregados, de preferência aos domingos. Mas, se não for no domingo, a pessoa pode folgar em um outro dia da semana. Mas é importante lembrar que a cada seis dias de trabalho, o empregado tem que ter um dia de folga. Quando ele trabalha no feriado, ele pode compensar esse trabalho no feriado com uma folga em um outro dia. E o que acontece? O que a CRT prevê? Justamente em razão da importância do domingo, tanto na vida social quanto na vida familiar, a CRT determina que as empresas que funcionam aos domingos, elas são obrigadas a fazer uma escala para que a cada 15 dias, os empregados tenham uma folga no domingo. Então, a pessoa, se ela trabalha num domingo, no domingo seguinte ela não pode trabalhar. Vai ter que trabalhar uma outra pessoa, mas ela tem direito à folga em um outro dia da semana. Quando a pessoa trabalha no domingo ou no feriado, sem tirar um outro dia de folga, ela vai ter direito àquelas horas que ela trabalhou com um adicional de 100%. E no caso do trabalho noturno, que é a segunda parte da pergunta, sim, a pessoa que trabalha mais, no caso do trabalho noturno, ela vai ter direito às horas extras, e aí ainda tem um benefício a mais que a jurisprudência construiu, que a jornada noturna é considerada das 22 horas, de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Só que, quando a pessoa trabalha nesse horário, uma hora de trabalho noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos. Ela é uma hora reduzida. Quando a pessoa passa, então, das 5 da manhã, ela estende a jornada até as 6, às 7, esse benefício da redução da hora noturna, ela continua. Então, a pessoa tem mais um benefício. Além do adicional de 50% sobre a hora, ela ainda vai contar como uma hora reduzida. Ah, interessante essa questão. E, doutora, com relação à jornada parcial, pode fazer hora extra nesses casos também? Então, primeiro vamos falar o que é o trabalho a tempo parcial. As empresas, elas podem contratar empregados para trabalhar algumas horas por dia. E a CLT, ela prevê que são duas formas de contratação de trabalhadores a tempo parcial. Uma, a pessoa é contratada para trabalhar 30 horas por semana, sem a possibilidade de hora extra. E a outra forma de contratação, a pessoa trabalha 26 horas por semana, podendo fazer 6 horas extras. E ela passa dessas 26 horas, então, ela vai ter direito às horas extras, sim, com um adicional de 50%. Ah, mas e se a pessoa que está contratada para trabalhar 30 horas por semana, trabalhou 34, como é que fica? Bom, ela também vai receber as horas extras. E a empresa ainda pode ser multada pela fiscalização do trabalho. O mesmo acontece quando a pessoa é contratada para trabalhar 26 horas, faz 8 horas extras. Ela vai receber as horas extras, com um adicional de 50%. E a empresa ainda pode ser multada pela fiscalização do trabalho, porque passou do limite legal. Então, a pessoa, obviamente, não vai deixar de receber. Além dela receber, ainda a empresa pode ser multada, né? Vai ser multada, né? O empregado não pode ser prejudicado. Doutora Ana, muito obrigado pela participação. Com certeza, ajudou muita gente a entender sobre horas extras. Obrigada, doutora. Até uma próxima. E eu estou aqui à disposição para uma próxima. Muito obrigada. Chegamos ao fim desse episódio da série Meus Direitos. A edição de hoje abordou o tema Hora Extra. Mais informações sobre outros direitos básicos do trabalhador, como FGTS, teletrabalho e trabalho doméstico, você encontra lá no nosso canal. Até lá. Até.